Então é um foda-se. Macarove, lembra que você falou que ia traçar a Ravena até as 4 da manhã na live passada? Você cumpriu? Cara, o que? Cara, o Macarove é gay. O Macarove é mais fácil de falar que vai macetar o Maicon e concluir o que ele tá falando que me mostrou conta. Lembra que você falou que ia traçar a Ravena até as 4 da manhã na live passada? E outra, cara, onde que o Macarove vai aguentar 4 horas, um minho pra ele já vai tá morto, cansado? Caralho, galera, aí tu tá sendo muito esclachado por ela, velho. Existe uma coisa que chama laticitrato. E tem o Tadalas Fela. Isso aí, Tadalas Delas. Que isso? Tadalas Fela deixa o pau durar, assim. Ah, então tu tá usando pra caralho. Eu? Ele aí, ó, que tá sabendo de nós. Qual é a, cara?